Algo nas plantas artificiais que iluminam qualquer decoração. Além disso, ela deixa seus ambientes favoritos ainda muito mais bonitos. Então fica aqui comigo para ver dicas e truques de decoração para você criar um local incrível com plantas artificiais. Oi gente, meu nome é Luara e hoje eu vou dar para vocês 5 dicas sobre plantas artificiais. Aqui no nosso canal você encontra resenhas de produtos, muitas dicas, vídeos de inspirações. Fica com a gente que eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse mundo. A minha primeira dica é não use as mesmas plantas artificiais o ano todo. Como por exemplo, dê uma olhada nesse arranjo com costela de adão e copo de leite. Você poderia utilizar na sua sala, no seu quarto, tanto só a costela de adão como só o copo de leite ou ambos juntos que nem a imagem. Esse segundo arranjo, por exemplo, ele é um arranjo muito mais extravagante porque ele contém muitas outras plantas e folhagens. Então você consegue combinar ele de diversas formas diferentes, podendo cada ano trocar uma folhagem ou outra, uma flor ou outra. Assim você tem sempre um arranjo novo com um custo-benefício muito mais baixo. Dá uma olhada nessa outra ideia aqui especial. Pelas nossas hastes das plantas artificiais serem flexíveis, você consegue utilizá-la tanto em vasos altos como também em vasos baixos. Facilitando assim a sua decoração, podendo fazer você criar ainda mais decorações, modificar diversos ambientes e poder estar sempre trocando, inovando e entrando dentro da tendência. Se a tendência é um vaso um pouco mais baixo, você utiliza. Se é um pouco mais alto, você utiliza também. Olha que bonita essa planta artificial. Já que a gente está falando sobre a versatilidade das plantas artificiais, também é muito legal a gente comentar essa outra ideia magnífica. Você consegue utilizar as plantas artificiais em vasos suspensos, em vasos que não sejam suspensos, você consegue deixar a sua criatividade voar. E o que combina mais com o seu ambiente? Ambas as ideias são super utilizáveis e muito bonitas. A minha segunda dica é, modele as hastes. Por conta das plantas artificiais serem extremamente flexíveis, muitas vezes você não vai comprar apenas uma unidade, vai comprar várias unidades. Então elas vão vir todas em caixas. E para que elas possam estar em caixas, elas vão compactadas. Então geralmente vão fechadas. Como por exemplo, uma samambaia, ou qualquer outra folhagem que também tenha muito volume. Então você vai ter que ir moldando elas após retirar da caixa ou do local onde forem embaladas, para que você possa conseguir montar a sua decoração e que elas fiquem mais parecidas ainda com a natural. Então você vai modelar para que ela tenha o caimento. Basta observar a natureza, basta você ver que nenhuma planta artificial, nenhuma flor artificial, ela fica 100% reta. Então você vai moldar de acordo com a natureza. Você vai pegar a sua planta artificial, com muito carinho você vai tirando ela da caixa, vai mexendo nela para que ela possa criar o mesmo caimento de uma planta natural. Quando a gente fala sobre modelagem, as samambés artificiais são um dos grandes desafios de muitos. Por quê? Por conta do volume, por conta do tamanho de folhagens e porque tem diversas maneiras de utilizar, diversas maneiras de moldar. Bom, com muito carinho você vai puxando cada haste dela, vai colocando alguns para baixo, alguns para cima, para que você possa ter alturas diferentes. Isso vai ajudar muito na hora de você colocar no seu vaso. Ele vai encaixar perfeitamente bem. Outros tipos de decoração que também são feitos com plantas artificiais são murais com plantas artificiais ou paredes verdes com plantas artificiais. Também é muito simples. Você pode escolher mais de um modelo de planta, vai juntá-las com muita facilidade, você vai ver o que combina mais, porque os verdes entre si, os tons de verdes lembram muito a natureza. Então você pode brincar um pouco com as cores e fazer o seu mural também. Bom, uma terceira dica para vocês. Em caso de dúvida, opte pelo artificial. Por quê? O artificial é muito mais simples, prático e rápido para você fazer uma decoração. Você consegue depois, caso você queira alterá-lo, compor com outras flores, que nem eu disse, outras combinações e dar uma cara nova para ele sempre. Você consegue dar uma aparência para ele totalmente diferente a cada vez que você acrescentar uma folhagem, uma flor ou uma planta diferente. Uma decoração, por exemplo, mais de campo, uma decoração bem delicada, é você usar o verde da planta artificial com o cesto, por exemplo, que é uma combinação que já é feita há muito tempo em decoração e ela combina muito e é viável até hoje. Você consegue utilizar diversos tipos de folhagem, seja a samambara e não só utilizando a cor verde. Tem muitas plantas artificiais que têm mesclagens de tons e todas elas combinam com esse tipo de decoração. Então você pode acrescentar porque é certeiro e você vai ter o êxito quando você quiser uma decoração leve, simples e que vai modificar o seu ambiente. Esse é um ótimo exemplo do que eu acabei de falar para vocês. Também está em um cesto e é uma planta artificial mais puxada para os tons de roxo. E ficou muito legal e autêntica essa decoração. Você consegue utilizá-la em qualquer ambiente da sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, trazer um pouquinho da natureza para a sua vida também. Já essa decoração em um vaso branco com a folhagem verde, também é uma decoração extremamente clássica. Ela deixa o ambiente mais clean, também muito leve e fica ótimo em qualquer ambiente porque é neutro. Então você consegue colocar em uma parede que é um pouco mais colorida, em um ambiente que tem muito mais cor, porque ela vai se destacar, mas ela também não vai roubar toda a cena do ambiente. Isso ajuda muito. A minha quarta dica é misture o artificial com o natural. Você consegue compor na sua decoração as flores e plantas artificiais que já contêm um realismo com produtos que são naturais. Por exemplo, você pode utilizar a casca, você pode utilizar tronco de madeira, você pode utilizar... Colocar as flores e plantas juntos com ele neste cenário e aí você vai trazer um realismo tão perfeito que as pessoas vão ficar pensando Nossa, mas é muito natural, parece muito com natural e vai deixar aquela dúvida muito eminente. Olha essa composição. Como o branco da flora artificial puxou todo o cenário e deixou ele mais leve. Se você só tem o tom de verde, muito verde, muito verde, diversos tons juntos, só que em um ambiente muito pesado, ele não fica legal visualmente. Então quando você mescla esses tons, você tem a harmonia perfeita. Esse outro já é um vaso um pouco mais simples para você colocar na sua mesa, não é um cenário em si, mas ele já leva muita beleza para o seu ambiente. Outro exemplo é esse daqui. Ele brinca um pouco com o marrom do vaso, o verde da salombaia artificial. Você pode ver que ela está um pouquinho mais jogada, ela não está tão reta. Então você olha e você lembra da na planta natural. Você olha e fala, é uma salombaia natural. Minha quinta última dica é, crie pequenos arranjos com plantas artificiais. No sentido de que, se você nunca decorou com plantas artificiais, flores artificiais, e tem um pouquinho de receio de entrar nesse mundo, nessa tendência, você pode começar aos poucos. Você vai ver que depois que você acrescentar o seu ambiente, a planta artificial, um pouquinho do verde, um pouquinho das cores, o seu ambiente vai trazer muito mais felicidade, muito mais conforto, vai ficar muito mais convidativo. Na sua casa vai impressionar as visitas, no seu escritório vai chamar a atenção de qualquer cliente que passa pela sua mesa e você vai ver que é uma aposta maravilhosa. Você vai começar a introduzir aos poucos e logo mais está fazendo murais, arranjos grandes. Você vai conseguir ver o que combina mais com você, o que combina com o seu ambiente, fazendo a escolha correta. Como, por exemplo, esse exemplo do lado. Você viu que esse vasinho tem folhagens artificiais, não é um vaso muito grande, está em uma mesa espelhada. Ele fica muito bonito. É uma decoração que pode parecer simples, mas ela já dá uma modificada, ela muda totalmente o ambiente. Você consegue colocar ela tanto nessa mesa, a pessoa também pode pegar ela e colocar no quarto, pode pegar ela e colocar na sua escrivaninha, pode pegar e dar de presente para alguém também. É muito interessante. Dá uma olhadinha nessa outra proposta. É uma proposta também extremamente interessante. O vaso é mais puxado para um cinza, o que dá total destaque à planta e pouquíssimo destaque para o vaso. E é o que faz ela brilhar mais. Em ambientes neutros, as flores e plantas artificiais que têm cores vibrantes se destacam muito. Então é sempre ideal você usar um pouquinho dessa quebra, usar um pouco da cor vibrante da flor, com um vaso um pouco mais opaco ou com menos cor. Bom, a gente falou bastante sobre decoração de campo. Então vou deixar vocês com esse último exemplo, esse vaso muito bonitinho, esse vaso branco, que também traz a beleza singela, muito bonito. Você pode recriá-lo na sua casa ou você pode fazer do zero da sua imaginação. São apenas inspirações, ideias e algumas dicas. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Coloque nos comentários qual que foi a decoração, qual que foi o vaso que você mais gostou. Não esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais. Aqui na descrição a gente vai deixar o link para todas as redes sociais, como Instagram, Facebook. A gente também vai deixar aqui o nosso WhatsApp, tá? Tanto o link para você ir direto para o nosso WhatsApp, quanto o número também. Qualquer dúvida que você tenha, contate a nossa equipe de suporte. Veja também os vídeos anteriores, tem muita informação, muito vídeo legal de instalação, de arranjos. Qualquer coisa que você queira falar com a gente, não esquece de nos contatar, por favor. A gente está aqui de prontidão para te atender. Bom, acrescente as plantas artificiais em suas decorações. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!